Debinha finalizando ali, praticamente a partida ali, cuidando a partida, Bacleto. Olha aí a bola na área, o corte aconteceu, é pênalti! Pênalti marcado para a seleção da Dinamarca, foi agarrada ali a jogadora da Dinamarca. Pênalti marcado! Olha aí a repetição, Abagé no lance e ela faz o pênalti. E tomou o cartão amarelo a capitã brasileira.